Põe um braço no ombro, eu preciso de alguém Como com toda a gente, não me doa ninguém Frágil, sinto-me frágil Mas me ensina ao qualquer, se devias falar demais Eu às vezes embarco em conversas verais Frágil, sinto-me frágil Frágil, esta noite estou tão frágil Frágil, já nem consigo ser ágil Estar a saber de mal, este um whisky de mal Adorava estar aí, mas estou-me a sentir Oh, frágil Sinto-me frágil Acompanha-me em casa, já não aguento mais Depositar a cama, os meus restos mortais Frágil Sinto-me frágil 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 Esta noite estou tão frágil 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 Já nem consigo ser ágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil Alguns têm os quais do site eu skal me mostrar